Salve, seu rapaziada! Seja bem vindo a mais uma edição do canal, é o seguinte, eu sou o Timão, Arthur, que é pra silêncio e é sincero sobre o interesse do Quantes, meu objetivo, ele falou, né? Bom rapaziada, o que é curioso, quer saber se ele tem chance de sim ou não de vir para o Timão? Então vem aqui até o final do vídeo, sem mais enrolação, roda a intro! O Timão disputará Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores neste ano. Para o ataque, alguns nomes já foram soltados, como é o caso de Arthur, do Red Bull Bregatino, principal nome da equipe de Bragança. O atleta desperta interesse em outros clubes brasileiros. Além do Timão, Palmeiras e Flamengo seriam outras acriminações interessadas em contar com o futebol do Camisa 7 a partir deste ano. Concontrado até o fim de 2024 com o Braga, Arthur definiu sua prioridade em caso de uma transferência. Em entrevista ao Globo Esporte, o jogador de 25 anos revelou que seu interesse é atuar no futebol europeu, que é algo almejado por ele e sua família. Com o pedido atrasado em meio aos muitos interesses para o mercado nacional, Arthur diz ter a Europa como uma obceção. É rapazada, então pode descartar aí né, o Arthur no Correntes, Palmeiras, Flamengo né, esses times e tudo aí que estão soltando ele, provavelmente ele vai para a Europa né. Se eu me engano um tempo atrás ele chegou a recebeção da Europa né, como ele joga na franquia Red Bull pode ir tanto para a Áustria né, tanto para a Alemanha, para o Leipzig né. Se quiser uma coisa mais diferenciada e para os Estados Unidos que tem outra franquia, tem lá a franquia também, mas como ele quer a Europa, ou é a Áustria ou é a Alemanha né. Se ele quiser continuar na franquia Red Bull, senão com certeza outros times da Europa irão mandar né, proposta que é um baita jogador. Bom rapazada, esse é o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o like, compartilha, comente, até a próxima, tchau.